A CIDADE NO BRASIL 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 Entre o momento Tudo na base da fofoca Bando de garotinha do ensino médico Dex é freguês? Vem aqui bastante? Meio que deu uma pausa na verdade Ele não aparece tem uns dois anos Mas... tem que seguir seu caminho sim? É... bom Sempre que ele faz isso perde uns quilos Réver não entregam pizza onde ele fica sorte aí Valeu Por aqui. Aba, mano. É antes. Tu malha? É. Eu também. No ringue. Tu faz alguma merda exótica? Kepo? Nijitsu? É. Tu acha que consegue me derrubar? Mas é como... Estou aqui. Este é pinte, Kepo. É Célcio. Essa porra aí mesmo. É dinho gostoso e delícia na mão. Aquele padrão. Valeu. Olha, se não é o seu ver... A família inteira no mesmo lugar. Ah, finalmente. Primeira vez no mundo real. E o cabeça chata. Vamos ver esse troço. O senhor vê? Está bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. Cabine Sagasse. Dá prova de som? Jack. Olha só. O senhor Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que está tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas para o seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Como deveria rolar, eu acho. Dei uma volta no Compec Plaza, usando a ND bruta que ela gravou. Tô sabendo. A bug já me atualizou. Então você sabe do alvo. Yorinobu Arasaka. O filho e herdeiro do Imperador. Aham. O homem do terno de dois bilhões de edinhos. O amigo especial da Evelyn Parker. Então ela só quer dar um salve ou tem alguma outra coisa? Acho que ela só queria saber qual era a minha. Sei. Queria saber qual era a tua. Que tal a gente repassar o plano? O que que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos ver no que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isto aí. Quero ouvir. Um Delamem vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Helic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. Já entendi tudo. Perfeito. Uma pergunta. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? A parte de carne nova é sempre a mesma e não é negociável. Trinta por cento. Oh, mano. Trinta? Eu avalio os riscos. E esse é o valor da tua parte, determinado por mim. Qual é, Dex? Não é um pouco baixo? Oh, calma lá, irmão. Ele pegou a Cabeça Chata. Jan conseguiu informação na Deurodansa. Nós que vamos entrar no hotel da saca protegido para pegar a lamenda do treco do filho do jefe. O trabalho é nosso. E quem é que tá bancando o transporte? A trilha, a pica e a parada toda. Fala sério. Pra cima de moé. O Jack tá certo, Dex. Trinta é muito pouco pra gente. A gente merece mais. Tá tudo certo. Trinta e cinco e a gente não fala mais nisso. Acho que é o suficiente. É a minha última oferta. Faz um tempo que eu já arranjei os meus edinhos. Engraçado até. Última coisa. O Compec tem uma política de ferro zero. Detectores, a parafernalha toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar a Cabeça Chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, mas quando a gente recebe o Zeninho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria. E o que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa é pra dar o Delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. E esse plano, o que tu acha? Que vai dar certo. O suficiente é pra eu comprar um chalé em Creta e nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço. E tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços. Preciso começar do zero. Você e o Dex já se conhecem há muito tempo? É... Por quê? Sabe como é? Cada um fala uma coisa. Tudo que escutamos é uma opinião, não um fato. Marco a Aurélio, se não me engano. Você e o Dex filosofando. Faz sentido se darem tão bem. Valeu pela ajuda lá na toca dos rapinas. Quanto menos abutre na cidade, melhor, né? A prefeitura tinha era que agrada a série. Tranquilo. Sem perguntas. Mãos à obra. E aí, tudo certo para irmos? Vamos nessa. Não tem por que esperar. Vamos ficar ricos, porra. Boas-vindas a este serviço, Delamain. Com o Delamain, seus problemas não passam da porta. Hijo de puta! Não passam mesmo, caralho! Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão. É mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hein? Infelizmente, não aceitamos esses contratos. E economizei esta merda por três meses. Águas passadas. Pisa fundo, Delamain. Antes de iniciarmos a jornada, preciso verificar a identidade dos passageiros. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Obrigado. Pacote Excélsior ativado. Excélsior? Não tem como ficar melhor. Excélsior? O pacote Excélsior foi feito para a melhor clientela. A melhor qualidade não é de graça, né? Olha bem. Delamain, iniciar mando de combate. Mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Ah, então tá. Acredita. Ele derruba um exército ninja da Arasaka quando precisa. Excélsior. O que tem incluso? Plano de saúde abrangente, incluindo manuseio e descarte de restos de um cliente no caso de morrer a bordo. Esse modo de combate aí não é ilegal? Claro que não. O Dex não economizou nisso aqui. Pelo menos sabemos para onde vai parte dos 60% dele, não é? Excélsior. É assim que a galera quer andar com a Série A. Eu não me empolgaria tanto. A gente ainda não... Sei não, Jack. Parece que a gente tá perdendo a manha do negócio. Pra mim, só não sei porque tá perdendo alguma coça aqui. Preciso que tu se concentre no que tá em jogo. Temos trabalho a fazer. Eu nunca estive tão concentrado na minha vida. Caralho. Deixa eu te explicar uma coisa, velho. Passei a vida inteira nessa merda à nossa volta. Eu não pretendo voltar. E aí, como é que tá? Bom pra caralho. Sério. A gente vai pro hotel logo, logo. Escuta, preparei uma linha direta criptografada. Vem, liga pro Jack. Vê se tá tudo certo. Nunca se sabe. E aí? Interferência. Fala alguma coisa, mãe. O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso. E não pela necessidade. Como é que é? Aristóteles. Então dá pra me entender? Sim. Não diria o mesmo do teu amigo grego. Apesar de ter sido maneiro. Que tal pensar um pouco? Tentar entender. E você, vê? Discuto perfeitamente. Ótimo. O equipamento tá funcionando. Caralho, espero eu. Vamos nos falando. Muito obrigado por escolher os serviços de la men. Boa sorte. Aguardarei aqui o seu retorno. Porra, agora vai rolar. Quase esqueci. Sem ferro, né? Certo, Harry. Vamos lá. Calma. Deve eu pegar a cabeça chata. Deve eu pegar a cabeça chata. Estamos aqui, Bug. Lembrem-se, reservas feitas no seu nome. Ramon. Reunião com o Rajmetak, chefe de tecnologia militar. A papelada é pro cabeça chata. Na boa. Nem a pau. Eu sou técnica, não faço milagre. Bem-vindos ao Copac Plaza. Por favor, façam uma fila única. Tranquilo, irmã. Senhor. Ei, espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Copac Plaza, por gentileza? A gente vende a arma, Kusão. Desculpe? Ah, é para reunião com o Takisan. É. Peço mil perdões pela confusão. Isso vai ser rapidinho, senhor. Pode ir. Yokusou. Saudações e boas-vindas ao Copac Plaza. Temos uma reserva. Claro. Um momento, por favor. A reserva está no nome de quem? Victorino. Quarto duplo, dois adultos, uma noite. Correto? Isso aí. Perfeito. Vou na frente avisar ao Takisan que vocês chegaram. Caralho, vai dar merda. Fala com ela aí, vê. Dá uma enrolada. Não vou precisar. A gente quer subir logo. Deixa que nós avisamos. Mas o Takisan está esperando vocês, não? Madame, sabe quanto tempo estamos viajando? De 18 horas, lá de Nova Barcelona. Com um atraso da meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ah, que pesadelo. Tudo bem, eu compreendo. O quarto de vocês fica na suíte Lápis Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Harry. Parece que está tudo em ordem. Desejamos uma boa estadia. Eu agradeço. Melhor irmos. Nova Barcelona. Sério? Improvisação, Bunny. Eu podia experimentar. O que você acha, Harry? De ponta, aconchegante. Nada a ver com o hotel em Zurique daquela convenção. Não precisa disso, Jack. Para. O quê? Estou levando bem a sério. O mais cara do mundo. Eu não sinto ciência. Sigo estranho mesmo. Depois do show da luz. Tudo boneca do bar. O bar não parece tão fosco. Bem-vindos ao Compec Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Temos bancos no bar também. Caso... Estava para trazer a Misty um dia. Quando terminarmos esse... Contrato. Não custava nada dar uma olhadinha. Hein? Fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde. Estou subindo. Estamos arrebentando ou não? Estou bonitão. Não acredito no que eu vou dizer, mas... Nada mal, viu? Pois é. Ficou lindo de qualquer jeito. Não acredito no nosso vivo. Ficou lindo de qualquer coisa. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Estamos no quarto Mas é uma bobeira Uma pena não passarmos a noite Escolheste bem, Bug Não perde tempo É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores Sim, sim Deixa eu me lembrar Liga o Cabeça Chata e acha a entrada do vão Parece bem simples Às vezes é difícil dominar a simplicidade Aurélio? Aristóteles? Quem disse isso? Eu mesma, essa é minha E cadê o vão? Inicie o scanner e dá uma olhada O Cabeça Chata já está preparado? Quase lá, cabrón Não era pra você ficar de olho, Lovol? Nada ainda? Qual é? Deve ser tão difícil O Cabeça Chata já está preparado? Quase lá, cabrón Acho que é esse Boa! Jack, como está o Cabeça Chata? Tudo pronto, carnal Sistemas operacionais Carga em cena Mierda O Bostinho Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar para controle manual Vê Pega o cargo de controle do Jack Vou ligar as suas quiroxas na vigilância Para você guiar o robô Aqui Lá vai Lá vai Vou te passar a visão da câmera Pode dar uma pautura, mas não se preocupa Tá, consegui uma vista boa Vocês não podem sair arrancando as pessoas de suas casas Bota ele na próxima ventilação A Arasaka arcará com o custo e qualquer penalidade registrada Não é questão de dinheiro É época de eleição Isso com certeza vai afetar a minha imagem Vão começar a falar que eu vi o controle de Watson O lugar de onde eu vim Uma semana É tudo o que podemos prometer Vamos tentar E isso é tudo o que posso prometer Tá, cabeça chata conectado Vou te passar a próxima câmera agora O que faz você achar que era pra você? Ele mandou pra governanta que achasse O bilhete diz Foi mal pela bagunça Ah, bug? Qual o problema? O que foi? A faixa não tá vindo pra cá Eu sou a única que sempre pega vômito e caminhou Tem que distrair ela Deixa eu ver o que tem na subrede Tá, chá comigo Acha que ele tá solteiro? Quem? Olo projetor, talvez? Não O terrário tem um painel de controle Eu acho que duvido Gente, como ele tá sempre solteiro? Quem você diria pra uma TV? Eu diria pra continuar procurando O terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar Legal, né? Põe o cabeça chata nele É, Cat, tem alguma coisa rolando no tanque Aí, bug, funcionou Parou Não viu nada ainda Não para não, que não dá pra enrolar Não para não, que não dá pra enrolar Bele O morador tá depois dessa porta O cabeça chata abre a fechadura Acho que ele tá meio fodido, né? Merda Deve ter outro caminho Tô pensando Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí Achei a porta Tá, então conecta o cabeça chata Pronto, conectado Agora troca pra outra câmera O morador tá dentro Como planejado? Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha Um morador decente é melhor do que vários trilhos meia boca O que que a gente faz agora? O que que a gente faz agora? Neutraliza ele Usa o cabeça chata pra plugar nele Vou congelar ele com um demon Termo antigo, nem pergunta O morador não vai achar suspeito? Vou plugar direto na cadeira Ele nem vai saber de onde tomou Dá pra chegar com um tanque de guerra Que ele ia ficar ali, tranquilo O cara tá em outra dimensão Leva o cabeça chata até lá antes O que que a gente faz agora? O vão deve ligar os dois quartos pelo jeito Vamos descobrir Agora troca pra outra câmera Posso ter achado nossa entrada Manda o cabeça chata até lá E depois alterna pra segunda câmera Pluga o cabeça chata na cadeira O que que a gente faz agora? Olha o que que a gente faz agora? Opa! Consegui! Esses demon são do capeta O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec. Se desconecta. É assim que a lavanda toca. Como tu estás? Bem, só com uma tonteira. Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, sim, tô aqui. Então, escuta. A Kaia é melhor do que eu imaginava. Vai levar horas pra invadir. Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante. Grafia. Ou sim. Vê, vá com calma, sim? Tenta descansar. O que tu achas? Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? O Iorinobu Arasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo certo. Edinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas ao invés disso, você tá lá, não foda-se. E aí, faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de aço ou caralho a quatro. Tudo ao perdido na família. Compro um rioskin pra pagar de líder da gangue por alguns anos. Pra quê? Você não seguiu o mesmo caminho? Se juntou com os valentinos, metralhou uns chumbos e meteu o pé? Ei, não tem nada a ver. Heywood não é um palácio no Japão, porra. Não tive muita escolha. Eu paguei caro por isso, lembra? Três pipocos no peito. E às vezes acho que sobrou um no pulmão esquerdo. Não me vem comprar com esse hijo de puta de mierda. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. Ei, Bug. A gente... Tava conectado esse tempo todo? Tem três horas e meia. Sobre Kato e Nel Kolo. Tá falando do meu? Acabou escapado, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Estamos indo. Cara, você é otimista aberta, hein? Ó, por que a gente não fica chorando só pro leite derramado? Hã? Vou ter falado. Daqui é só caída livre. Esse silêncio com as trancas ao redor está pedindo uma piada. Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Porque ele... Tava só o carro. Caceta, viu? Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, com toda a certeza, é melhor que ser filho do Raul Welles. Galera, concentração. O cofre. E sem enrolação. Por quê? Que precessa. O sinal do Yonobu sumiu. Ora, ele é um mago nessa merda? Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só faça um trabalho de vocês. Ali, debaixo do chão. Procura algum interruptor. Aparece? E o Yonobu deixou um presentinho. Foi muito, eu acho. Isso! Tá injetando algo? Pira, velho! E agora? Luga o seu link e deixa a gente rico. Agora. Sua vez, Bug. Dois segundos. Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. Quando eu ia por falta, Bug. Porra, o Yonobu tá na cobertura. Que servona, abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim. Vamos dar uma olhada. Relíquia intacto? Segredade do Bug. 100%. Parece que sim. Ótimo, se bora. Porra, tarde demais. O Yonobu vai entrar. Se esconde. Onde? Senta naquele pilar grande. Ah, de sacanagem. Não. Entra agora. Entra agora. Entra. Que não resolve o nosso problema. Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Possível. É o Adam's measure. Guarda-costas. Pior. Lenda de Night City. Um nabim do carajo, inclusive. Olha a jogada. Esperar. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles tão falando, porra? Pug, quem tá vindo? Ah, não. Nem fodendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O Imperador? Mas outra lenda do carajo. Shhh. Duvido que aqui seja prova de som. O que eles estão se aproximando da área de pouso. Por pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente. Mas não viu. O crocadio até... Caralho, não creio. Saborar a saca. 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 Para que não tenha um desfecho. Sinto muito e pronto para mim. Ação Delta! Ai, putuco! Archer, ligue para ela! Para falar que a maleta derreteu? Só ligue! Vê, só dá com PEC no noticiário. Que merda está pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada está danificada. A integridade do chip está... Check! 86%! 86% e caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Só tenho uma alternativa agora. Um de vocês vai ter que colocar o Helic na porta neural. Caralho, tá falando sério? O Helic não pode ser exposto. Precisa ficar em um ambiente seguro. Alguém tem que encarar. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o Helic e faz uma limpeza neural completa. Mas vocês precisam sair dessa porra desse lugar antes. A gente está tentando. Se preparar. Se preparar. Se preparar. Mas é claro, Sr. Helic. O melhor está claro mesmo, caralho. O único jeito é pegar a Angel pela recepção. O melhor é que me confere. A hora sim. Ótimo. Vamos dar o Delta daqui. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza Peço que permaneçam em seus... Ei, eles podem te ver Os drones encontraram ameaças no andar da cobertura e abriram o fundo O código vermelho foi acionado em seu lugar O código vermelho foi acionado em seu lugar O código vermelho foi acionado em seu lugar Porra, eles não gostaram Eu venho a sair da minha frente, pedro Alguém afunde a filha Não dá chance pra ele O código vermelho foi acionado no Compec Plaza Peço que permaneçam em seus quartos e sigam a justiça os nossos funcionários Olha só Preceção que vai, does que isso? Aquecia se ativar esse que isso... O que é isso? 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 Vamos, filhos de puta! Bravo! Pegam as misturas fortes no nosso canal. Sobe da vista! Não vai demolar! Onde é que eu estou falando? Pegam as misturas fortes no nosso canal. Acheira! 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 Abre fogo! Abre fogo! Vamos, Jesus de puta! Vamos! Vamos! Alfa, tijinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é possível! Ele não vai chorar! Finalize! Afirma! Ele tomou! Pega ele por trás! Pega ele! Ele está se escondendo! Alvo atingido! Eu precisava disso! Pega ele! 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 Deixa comigo Por que eles não desistem? Aeronave inimiga eliminada Não tem permissão para alterá-lo Permissão é o caralho, só me obedece Tudo bem, eu vou aguentar Sugiro que tente manter o senhor Wells consciente Agora só vai aparecer trabalho de prima Tá me ouvindo, Jack? Você vai ser rico, carnal Tenho certeza Não, Jack Nós vamos ser ricos Nós dois O meu ship Guarda dele, tia Por mim? Tchau 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 O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote é seu. O senhor fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Lugar nenhum. Fica aqui e não se mexe. Eu já volto. Entendido. O Sr. Deschamps está aguardando no quarto 204. Te vejo na Série A, Tchekzeira. O que é o Sr. Deschamps? O Sr. Deschamps está aguardando no quarto 204. O Sr. Deschamps está aguardando nossas mãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL WNS, N54, até nas redes piratas Caralho, tu tá em todo o noticiário E o Jackson? Vai lá no carro? É, tá lá, morto Meus pêsames, camarada E o Helic? Tá aqui comigo Era o que eu temia Saburo Arasaka, morto Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o imperador? Sua majestade, porra Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra Foi você que meteu a gente nessa bosta E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra Não foi a gente Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão mandar atrás de você Tá, senta aí Vamos ser pragmáticos A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades Mas antes... Tua fuça, toda cagada de sangue O banheiro é bem ali Vai lá se limpar Tua fuça, todo mundo que vai sair Tua fuça, todo mundo que vai sair Tua fuça, todo mundo que vai sair O que é isso? Não dá pra escarver. Lembra da nossa primeira conversa? Dex, que merda é essa? É, parece que eu escolhi o boi na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria. Não dá pra escarver. Não dá pra escarver. Ei, ei. Fica tranquilo. Tu tá muito doido? Hoje à noite eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Grana é grana. Não é qualquer bosta, não. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Aí a gente começa. E quanto tu quer pagar por isso? Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Tu quer me ver desistir? É bem o tipo de coisa que tu faria. Sabe por quê? Porque tu sempre foi um cagão do caralho, Carrie. Aí, eu vou te dar um conselho em nome dos velhos tempos. Larga a mão de ser cagão. Tá na hora de criar o futuro. Engraçado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. E aí, Cheita? Pode levantar o voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? O que é que eu? 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 Vem a defesa das ruas de Watson. Filhos da puta. A paderna ali. Somos nós? Ideias do Jhonny. Ele está esfriando a pensão da Arasaka. Os danos por laterais também fazem parte do plano? Aqui não tem escoteiro, Don. Aceita que dói menos. O alvo está na mira. O alvo está na mira. Está vendo? E aí, que dê? O que é isso? Força a militares! Está te pondendo! Cata, senhor! Lame! Stay down! Assumindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Todo mundo, furam! Murphy... Encontrei o ponto de acesso. Bora! Johnny, você lembra do plano? Vim pro elevador com a carga, armar e deixar a gravidade agir. Explosão, avala a fundação, a torre cai, caos, dedo no cu e gritaria. Nem pela janela vai ser foda. Plugando. A grande verde? Passarinho voa? Gato come rato? Pé de pato é chato? A central não é o seu parque em particular, Murphy. Bora! Anúncio de evacuação. Transmite todas as frequências e vambora! Quê? Quem escreveu esse manifesto? Mas é mesmo que a resposta? Porra, Johnny! Lombrou de vez! E olha que eu não sou foda que você chega. Tá? Para! Ele tá na cobertura! Não! É pra frente, Cristian! Mort! Não para não! Procurou com metais, procurou de paz, perseguiu com cartos e esperanças. Puxedo 2, esse era o nome da bomba? Vambora! Bora do Delta! Demolhe o tronco. Pega fogo, cabaré! Elites da faca chegando! Se embora! Atira nos cabos! Não terminei ainda. Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Não terminei ainda. Preciso colocar isso na sub-rede deles. Porra! Eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando. Você jamais entenderia, Rogue. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Trava da porta aberta. Tem palhaço, cara. Te amo, aranha. Crudo todo meu! Porra! Perdemos muitos homens! Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fechando o ponto de acesso. Conecta! Tá suave. Estrangeira, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra Cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa cibernética. Tamo na TV. E agora a Torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, M. Paul Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando para o telhado. Rápido, senhor. Estão se movimentando para o telhado. Estão se movimentando para o telhado. Estão se movimentando para o telhado. Porta fechada, mas não vai durar muito. Corre, John, e sem olhar para trás. Smasher. Eu te falei, Johnnyzinho. Falei que ia te fechar um dia. Estou se movimentando para o telhado. Sim. Eu ainda estou vivendo. Entendi. Vamos lá. Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance para o policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Aí, vovô. Eu te conheço. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ai, porra. Agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Por que... Por que você fez isso? Para acabar com essa loucura que você dissemina. Para acabar com essa loucura. Não. Assim, você vai. Não. Sebeu. Não. O que é isso? 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 Tchau! Desmaie outra vez que você vai vir. Fica de olho aberto, porra! Nós dos precisamos de auxílio médico. Conhece algum medicânico de confiança? A gente precisa de um medicânico, Irogo. Você me ouviu? Victor, vai arrumar presente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Beleza, beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Eu tenho que chegar à esotérica da Misty. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até 20 minutos. O que tu tá fazendo? Ei! . . . Conexão pessoa ordenificada. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonudos, abaixo do externo cleidomastoid. Se eu pegar uma veia sem querer, ele vai morrer. De fato, ele também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o soquete. Agora faça a conexão. Tchau. 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 Não consigo segurar. Eu preciso... descansar. Esse sangue é seu? Missy! A pressão está insana! É choque neurogênico. Ele está morrendo. Vou ter que cortar o uso ou cintá-lo. Não tem outro jeito. Há um risco de... Eu sei o que estou fazendo. 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 Acrescente. É principalmente defender o bem-estar, a minha família e os meus funcionários. E não foi por isso que decidimos colocar a atividade da passagem de segurança ativa de princípio. A presidente Maia chamou isso de uma violação do acordo de armas. Uma clara provocação direcionada ao Nela e à Militec. Então me digam, como devemos chamar o assassino? Como é, querida? Demorando mais para melhorar do que tu. Mais melhorando. Vê, tu tá aí? Ai, minha cabeça. Como é que cê tá? Sei lá, Vick. Zumbido no ouvido. E eu não tô vendo porra nenhuma. Essas alucinações. Descreve pra mim. Luzes fortes. Muito barulho. Eu tô num palco, eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí eu solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada. Eu não me sinto melhor. E aí... Promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vick. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até pra um sonho lúcido. Não era sonho, Vick. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no Kaku. Esses sonhos são do passado dele. Tu tá dizendo que eu vivi as memórias de outra psique? Como isso é possível? Vocês estão conectados de um jeito que eu não consigo entender nem a pau. Duas? Eu e quem, Vick? Quem é o outro? Johnny Silverhand. Um terrorista. A sensação da cidade na minha época. Enfim, não é isso que importa agora. O que foi? O biochip é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo. Até chegar o dia em que você vai sumir. Vê. Você tem que entender isso. Tu... Tu vai dar um jeito em mim, né, Vick? Se pudesse, eu daria a ver. Por acreditar. Mas isso... Tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vick. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não tem jeito. Eu vou morrer. É isso que tu tá dizendo? Então prova. Hum... O Dexia tirou em você, né? A bala danificou a tua unidade e o teu cérebro. O biochip reativou-e. Se deu um curto. Começou a transferir dados pra dentro da tua cabeça. Ele considerou que teu cérebro era um recipiente vazio. Que precisou ser preenchido pelo engrama que carregava. Recipiente vazio? Mas eu tô bem aqui. Isso sou eu. Okako não lê. Ele grava. Essa tua dor de cabeça é o biochip reprogramando os teus caminhos neurais. Construindo novas estruturas neurais. Eliminando o que é antigo. Pro lugar onde o Kako tá. Você e todo o resto. É tudo um tumor que precisa ser estirpado. Vic. Você tá sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, garoto. Misty. Tu tá pedindo muito de um Coroa das Antigas feito Vic. Vê. Hora de ir pra casa. Vai. Opa. Tchau. E aí ele morreu. Eu achei que ia morrer com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte. Do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu tô acordado agora. Quer dizer, eu podia já estar morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, vê? Bora! Toma. Um remédio pra você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudóendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Eu tenho que deitar. Aqui. Outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco? Tu é um amor, Mist. Valeu. Boa noite, Vê. Sonha com os anjos. Gratidão. Obrigada. E aí? Vamos lá. A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guardas os teus? De onde você surgiu? Como é que a gente está conversando? Corre, como é que eu vou saber? Ai, na boa, que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! Para quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra! Porra! Merda de ship! Eu mesmo vou tirar essa merda! Não! Peraí! Eu assumi o controle! Eu me viro! Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto. Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Não estou sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango, entrando em você. Não posso evitar. Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu estou por aí, em algum lugar. Eu tenho que dar. Meu Deus, te matar! Mata! Tá esperando o quê? Ai, merda! Ai, merda! O que é isso? Os macabros, boas notícias. A compreensão da punição ajeitou as balas e foi bom... Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se dá aí... Se você por atender viver, é melhor voltar para o ringue. Porque o sino já tocou. Racionante do Tom. Estou esperando. Para sua segurança, não se ameaça ou se for atingir o atendimento. Polícia de pernambucar, abra a porta. Barry! A gente sabe que você está indo. Minha mãe quebrou te ajudar. Vocês não têm mandado! Fale com essa merda! Abre logo! Deu pra ver? Agora vai pro pé! O que sal a pensar? Fale com essa merda! Fale com essa merda! Colocar! Elecó Filipe! Elecó Filipe! Polícia de Night City. 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 Isso não vai acontecer tão cedo, mas se daí, se você pretende viver, é melhor voltar para o Linde, porque o sino já tocou. Brancionete do Tom. Dois por ando. Brancionete do Tom. 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 E aí, não vê? Achei que não tinha saído da cidade. Eu, 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 se é canso tal, se comprometer a erradicar o crime no distrito e promover a paz. Olá, a manhã é a municipal e a cidade, né, seguinte. Hoje, um dia triste para a história da cidade. O prefeito, o seu pai, faleceu. A família foi por um falecimento do prefeito. Ele mora em paz enquanto deveria. A casa usada da cidade, a 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 cidade. Quem vai cuidar da minha mãe? E aí, a gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. Ah, eu li. Só que não fala nada de eu pedindo pra você dar o delta dessa porra. Tem problema não. Não é como se aquele cyberpsicopata fosse um Dante com as pernas de Kron. E aí, a gente vai ficar com as pernas de Kron. A CIDADE NO BRASIL 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 CLOSE PASSES Oh, e aí? Oh, e aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.